Música Se liga no programa Circulação que acaba de chegar aqui no clube Vila Santista Para mostrar o primeiro baile de máscaras, é da Fênix FA Produções É um baticum, é um pré-carnaval que o programa Circulação vai mostrar tudinho agora E eu estou aqui com as idealizadoras deste baile de máscara Está sendo um pré-carnaval para Mogi das Cruzes aqui no clube Vila Santista Fabi e Almeida Fabi, eu quero começar por você Tem um cunho maior essa festa, né? Ela está arrecadando leite para uma instituição Eu acho que isso nos dias de hoje é muito importante, né? Sim, com certeza Na verdade, assim, a gente tenta programar bailes onde possamos ajudar as pessoas Onde possamos ajudar as instituições que mais precisam Que está mais carente aí nessa situação para a gente poder estar ajudando Eu sei que a Fênix FA Produções não é o primeiro evento Já faz alguma coisa, já faz tempo, né? Quais foram os eventos anteriores? Então, foram almoços beneficientes e também alguns bailes, só que de menor tamanho A expectativa para essa noite, quantas pessoas? Mais de 500 pessoas, com certeza É, bom, a gente vai dar um giro e vai mostrar a animação dessas pessoas Elas conquistam muita gente A animação está rolando solta, olha só Eu estou com o famoso Sérgio Riba Já ouvi falar muito dele Que é da casa Do Ileaxé, Ogumonirei Oxóssi e César de Souza Em César de Souza, muitos amigos em comum conhecem e gostam e frequentam, né? Sim Eu queria que você contasse um pouquinho dessa noite de hoje, dessa parceria Qual a ligação com a Fabiane? Então, Fabiane é minha filha de Orixá E nós fizemos uma parceria porque nós ajudamos ao Asilo São Vicente de Paula E aí nós combinamos que todo o leite arrecadado será entregue ao Asilo Pois é, Sérgio, eu acho muito importante nos dias de hoje Ter uma festa com cunho social que possa ajudar o próximo, né? Que ideia boa da Fabi Com certeza, por isso nós abraçamos a causa Nós temos feito, a minha casa tem feito várias campanhas em prol do Asilo Fizemos de material higiênico, fizemos de comida e agora de leite Minha filha Quero saber se o Sérgio tá gostando da festa Tô, tô Pra mim é assim, eu quase já não saio mais Eu não tenho uma vida social, uma se ativa mais Tô sempre em volta da casa cuidando do axé dos meus filhos Mas como minha filha me pediu, aí eu vim prestigiá-la Eis-me aqui com o DJ Gerson Antônio Que tá botando a galera pra dançar na pista A seleção tá muito boa, viu? Galera, obrigado A gente trabalhou pra trazer o melhor Trazer uma opção diferente de som De opção pro Mojiano É uma mistura, uma mistura de ritmos Estamos super curtindo E o que eu mais curti é que eu pude trazer toda a família Inclusive os meus filhos Então eu estou muito feliz, tá muito bom Eu e a Anny, a gente tá amando a festa As músicas são ótimas, as danças são maravilhosas Incrível, é gostoso, a noite tá uma delícia E as pessoas são maravilhosas Estou adorando o baile, adoro a Fabi, primeiramente, né? E tô achando incrível Tá muito legal, a festa tá muito animada Eu quero parabenizar ela pela festa de hoje Que me surpreendeu É, a galera tá muito legal É, a galera tá muito legal A noite muito animada Nós adoramos aqui a festa Fabi tá de parabéns Olha a animação dessa galera que está junto com a Madalena Siqueira Madalena, já te conheço há tantos anos Eu sei que você é da noite Mas a ideia dessas meninas de fazer esse baile de máscuras Tá sensacional, né? Ah, eu adorei, adorei Nossa, eu gostei demais Porque são poucos os espaços que você tem como esse Pra curtir o pré-carnaval Pois é, e a galera toda junto E aí, o quê? Madalena Siqueira Olha, o Magalhães já dançou bastante Tô suado, mas valeu muito a pena Eu quero saber dessas meninas Quando que será o próximo? O próximo será o mês que vem, em Biritiba Lá nós estaremos fazendo um baile havaiano E também arrecadando fraldas Dessa vez nós vamos estar pedindo fraldas Porque assim, lá no asilo onde ajudamos Eles precisam muito Na verdade, eles precisam da ajuda de todos E a gente faz a nossa parte A Fênix faz a nossa parte Pra poder estar aí ajudando Pra estar compartilhando Pra estar festejando E feliz com tudo isso Ai, lindas Eu fico muito feliz de participar desse momento Porque não é simplesmente uma festa Ela tem uma coisa muito maior do que isso Que é ajudar o próximo E que Deus abençoe vocês muito E dê muita força e coragem Pra continuar seguindo a frente Amém Esse projeto Amém, amém Nós que agradecemos O nosso dizer maior é amor ao próximo Nós temos que ter amor ao próximo Porque assim, acho que além de ajudar A gente fica com o coração feliz A alegria vem sempre em primeiro lugar Bem legal Olha, elas não vão dar contas De agradecer tanto os patrocinadores Que estão aqui atrás Mas tem bastante que eu sei Sim, vários Todos eles nos ajudaram de alguma forma Vamos agradecer do modo geral, né? Do modo geral Porque são tantos E a gente acaba não lembrando, né? E pra não deixar uma falha A gente acaba dizendo em geral Mas assim, nós agradecemos Em nome da Fênix Toda ajuda Todo patrocínio Porque o que acontece O patrocínio ele vem pra acrescentar Ele vem pra nos ajudar E vem pra fazer com que possamos Compartilhar com todo mundo essa alegria E vem pra fazer com que possamos